O que você fez de ver se você fez? É o que eu estou fazendo É, tem uma camada Tá muito bem Assim, você pode fazer Tá, tá, tá Viu? 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 Uuuuh Viu? 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 Não, 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 não. E aí O que é isso? O que é isso? Onde está? Onde está? Onde está? Está no tremendo, mas não é um lugar. Você pode olhar para você. A este lugar está esperando. A este lugar está esperando. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? o que você faz? Não é ele, mas não é ele mesmo. A gente não é ele. Não é ele. E aí, eu vou para ele. O que é isso? É isso aí. O que é isso? O que é isso? Não, 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 não. Tá, eu vou. Você precisa ir até a frente, não, não. Sim, sim. Ah, eu vou. Ah, eu. eu não sei se você está chegando eu não sei se você está indo eu não sei se eu estou indo eu não sei Não, não, não. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL ŽEM A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí um e aí um 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 Boa! Dei tomu, dei tomu! Isso é o que você está fazendo! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?